Música Esse é o flow da minha vida Isso é a força batida Sensação de vida e amor Penso que eu já vivi essa vida Mentira, atrevido Não duvido Longe do que me consome Faz diferença em toda minha vida Esse é o flow da minha vida Isso é a força batida Sensação de vida e amor Penso que eu já vivi essa vida Mentira, atrevido Não duvido Longe do que me consome Faz diferença em toda minha vida Me sinto estranho Parece que ela me levou pra outro lugar Mexeu com minha mente sem pensar E hoje eu só quero cantar Até a noite acabar Atrevida Mentiu dizendo que iria voltar Sei que tem raiva do meu jeito de trilhar Não tenho medo de nada que vem pra me matar E esse é o flow da minha vida Baby, você sabe que talvez não seja o melhor brinca com sentimento Ultimamente me vejo perdido Nem sei o que tá acontecendo aqui dentro É que eu já tô bem Não vale as suas notas de ser Você me levou bem Você me levou bem Mas sempre me deixa lento Força só vai me valer que não se vai com o vento O que a gente viveu não foi apenas o momento Percebi que tudo que é bom Mas com isso eu lavo a tempo Você é o flow da minha vida Delícia Sabatido Sensação de rir da luz Acho que eu já vivi essa vida Mentido Atrevido Não duvido Longe do que me consome Faz diferença em toda minha vida Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti